Luizinho, Sapinho, Sapão, Sapo normal, banda do Brejo toda, tô com quem tá falando aqui é o Géo Fernandes do Rádio Táxi e eu tenho uma surpresa pra vocês aí e um abraço e agora fica... Não tem que inverter aí agora Fique com esses dois aí, agora hein, surpresa Luizinho e Sapo, tô aqui com o Paulinho dos Folhas Não precisa nem de explicação e ele vai dar um grande abraço pra vocês Falou, Luizinho, Sapô, banda do Brejo, hein Quando eles chegaram eu falei que eu lembrei de tocar com vocês lá no Juventus Não lembro que evento foi, mas o que eu lembro bem é que o som de vocês foi muito bom Uma sonzeira legal, depois que vocês tocaram nós tocamos E tinha muita gente, foi um sucesso Prazer em estar falando com vocês Luizinho e Sapo Beijão do Paulinho aqui, ó João Francisco, esse é o cara E o Géo é o filmador E o Géo, eu vou ir mais selfie, vou mostrar É, vai lá Tá bom aí? Tá ótimo Rádio Taxi e Folhas na área Aê, garoto Valeu Luizinho, Sapo, Sapinho e Sapão, banda do Brejo Legal A gente já se encontrou pra caramba Valeu